Música Então o web espectador que nos acompanha pela TV Itajubá nessa série de reportagens que a gente vem fazendo com estragos das chuvas, os estragos causados pelas chuvas nas ruas de Itajubá. Hoje nós estamos no bairro Jardim das Colinas atendendo solicitações dos moradores que pediram para a gente vir aqui fazer a tomada deste local que vocês podem ver aí nas imagens que está completamente destruído pelas águas que descem das encostas. Essa água vem das encostas como vocês estão vendo aí nas imagens e ela vem causando destruição e deixando um rastro de lama para todo lado que ela passa aqui. Todo lugar que passa essa água que chove na encosta e desce exatamente por este caminho que vocês estão vendo nas imagens, ela vem para cá e acumula aqui na rua causando transtorno para os moradores que precisam dessa rua para fazer acesso para o outro lado do bairro e também para os moradores que moram aqui nos perimetrais da rua. Daqui a pouco a gente vai colher aqui algumas informações dos moradores para que você entenda o que acontece quando chove neste pedaço aqui, principalmente do bairro Jardim das Colinas e acontece essa destruição, acontece esse acúmulo de lama causando aí para os moradores bastante transtorno. Vem com a gente na reportagem do jornal Itajubá, vem com a gente para o Espaço Itajubá, você vai acompanhar com a gente nessa reportagem. Então para vocês agora aqui com um dos moradores, o Clemilson, o que acontece, por que acumula toda essa lama e essa água aqui? Nosso maior problema aqui é aquela cratera que tem lá em cima daquele morro, toda vez que chove a tendência é tirar mais terra, mais terra e vai prolongando esse problema. A água desce, a enxurrada desce ali, foi feito um corte. O responsável foi o prefeito, o antigo prefeito, não atual, que teve que fazer o recapeamento da rodovia, mas arrumaram. Só que infelizmente esse problema maior não arrumaram, que está causando, gerando mais problemas agora. Que toda vez que chove, está acumulando barro aqui, sujeira e provavelmente, futuramente, não vai ter mais asfalto aqui de novo, porque todos os bueiros estão entupidos e está arrancando até o asfalto da rua, a força da água. Tem associação do bairro e depois, o que eles falam sobre esse problema? Eles já levaram para a Secretaria de Obras, já levaram para a Prefeitura, porque os impostos vão chegar, né? E vocês vão continuar com esse problema? Sim, então infelizmente, muitas pessoas passam por aqui, veem o problema, pessoas, até vereador do bairro, passam, veem o problema, tentam fazer algo, mas eu não sei o que acontece, que ninguém toma uma providência. A gente está passando por esse problema aqui, os vizinhos estão reclamando por conta da poeira que faz na casa deles aí, tem crianças com bronquite aqui na rua. Eu, por exemplo, eu fico impossibilitado de sair da minha casa para poder trabalhar, muitas das vezes, para poder ir na escola, ir em algum lugar, por conta desse problema. Já que a gente continua conversando, vou pedir para o Carlos mostrar aqui para mim, que a entrada da sua casa, o que você estava falando para mim? Que aqui é uma rua, isso? Isso aqui é uma rua, que está totalmente tomada pelo mato e também agora pela lama, que vem causando esse problema com vocês. Depois da lama, aí passou o período de chuva, vem a poeira? Aí vem a poeira, aí são outras causas, né, que tem muita criança aqui, tem bronquite, a gente não consegue manter a casa limpa por conta da poeira e mato que vai crescendo, né? E depois junta muitos bichos aí, peçonhentos aqui, muita cobra aqui nesse lugar aqui, tem muito lote aqui, baldique, ninguém limpa. Então, assim, esse local, infelizmente, ele está largado. Ninguém cuida, ninguém faz nada. Então, a gente queria uma providência de alguém para poder cuidar desse pedaço aqui, que é a única rua do bairro, eu creio, que não seja calçada. O pessoal da Secretaria de Obras assiste o nosso jornal, eles assistem o nosso programa Espaço Itajubá também, e vão poder vir aqui e conversar com você. Qual que é o endereço correto dessa rua? Aqui é Rua 8, o número da minha casa é número 12, né, é bairro Açude, loteamento, antigo loteamento de Jardim Paraíso. Antigo loteamento de Jardim Paraíso, então, e acontece todo esse transtorno aqui por causa do período de chuva? No período de chuva, acontecem esses problemas. E no período da seca, né, aí tem queimadas, que a turma, por conta de ter muito mato, ele seca, o povo põe fogo, aí junta animais peçonhentos aqui. Então, é, a gente tá sofrendo e ninguém faz nada. Hora de usar o nosso Espaço Itajubá aqui pra fazer reivindicação. O que que você, como morador aqui desse espaço aqui, reivindica pra que tome uma providência e a solução venha pra você, que você vai ficar satisfeito? Eu gostaria que, pelo menos, eles pudessem, né, fazer aqui um duto de água pra captar essa água aqui que chove, né, barro, parar esse barro aí e, pelo menos, calçar essa rua até no pé do poste ali, fazer o passeio aqui, pra gente poder se locomover na época de chuvas, né, e tirar esse barro da rua aqui, porque não adianta juntar barro, limpar com máquinas, né, e depois chove de novo e vai de novo e a gente fica na mesma, né, rotina aqui. Então, o que a gente pede aqui, o morador de cima já pediu, a gente já foi na prefeitura, atrás do secretário de obra, o que a gente pede aqui é um calçamento dessa rua, até no poste só, que ele pediu, e uma tubulação de água pluvial aqui pra reter esse barro lá em cima e a água escoar por debaixo da terra, porque já foi colocado manilhas aí, mas como entupiu, daqui a pouco acaba perdendo todo o serviço que teve, toda a mão de obra que o prefeito antigo teve. Então, pra vocês que nos assistem no Espaço Itajubá, então pra vocês que nos assistem no Jornal de Itajubá, então, Carlos, fica a reivindicação do morador aqui do bairro do Açude, que tá sofrendo com esse problema, tanto com as águas que descem por aqui e deixam a lama, e também com a poeira que vem depois no período seco. E depois também tem o período do mato, que ele citou aí, que tem que fazer uma cabina, tem que fazer uma limpeza, e ele reivindica aí o calçamento dessa rua aqui, pra que ele possa ter uma vida digna de cidadão. Acompanhe com a gente no Espaço Itajubá. Descendo lá do morro, você pode ver a força que tem a água quando ela passa por aqui. Olha o tamanho dessas pedras, e olha aqui o tamanho dessa erosão. Causada pela chuva, que desce das encostas. Você pode acompanhar com a gente, nessa série de reportagens que a gente tá fazendo, pra chamar um pouco de atenção das autoridades da Itajubá, e responsável pela manutenção dessas ruas. Então você vê aí que a rua fica completamente destruída. É uma rua que é bastante íngreme, e a gente vê que com o acúmulo da chuva, e a água desce aqui por essa encosta, causando esse estrago aqui. Os moradores ficam bastante transtornados, pedem ajuda aí pra prefeitura e secretaria de obra, mas como a chuva causa tanto estrago pela cidade inteira, fica difícil de atender a solicitação e fazer essa manutenção com urgência. Mas a gente vê que esse local aqui é um local que precisa de bastante atenção do poder público aí, pra poder deixar os moradores à vontade aqui, pra pelo menos ter um pouco de dignidade de entrar e sair de casa, sem esse transtorno aqui no próprio portão de casa. E a gente percebe pelas imagens que aqui nessa mesma rua, que a gente viu agora há pouco totalmente destruída, foi feita uma tentativa de ensanamento do problema, porque foi passada uma camadinha fina de asfalto por cima dos bloquetes, mas infelizmente a força da água veio ganhar essa guerra aí, e já tá começando aqui a tirar os bloquetes da rua, levando tudo e amontoando lá embaixo, como vocês já viram nas imagens com a gente. Vocês podem ver aqui nessa esquina, de uma rua pra outra, que a velocidade com que a água desce da encosta, ela não pede desculpa, ela passa aqui e arranca tudo mesmo, vai levando tudo, e aí deixando empiado esse bloquete aí, vai dar bastante trabalho aí pra Secretaria de Obra pra refazer tudo esse estrago aqui. Então vou colher o recuimento agora da dona Maria José, que mora aqui no bairro de Aline das Colinas. Dona Maria José, por que que fica a rua destruída desse jeito que depois do período da chuva? Ó, a rua é assim, a gente não tem uma arrumação aqui, ninguém se importa, entendeu? Então toda vez que faz um buraco pequeno, a gente perde um arrumo, faz tempo, tá um buracão aí, agora veio enxurrado e carregou tudo, entendeu? E a gente perde, perde, aí eu coloquei, fiz uma publicação e coloquei, pra ver se alguém lembra da gente e vem consertar a rua da gente. Tem empresa na rua, a gente não tem? Todo período chuvoso é isso? Acontece esse mesmo problema? Todo período chuvoso a gente tem esse problema aqui, tá? Um problema muito sério, a gente tem pessoa aí de idade, que a ambulância foi encostar aí hoje, não conseguia arrumar um jeito de encostar, teve que colocar assim meio torto pra tirar uma senhora de idade, pra levar ao hospital. Já foi apresentado algum plano pra socorrer vocês aqui com essa questão? Não, aqui quando acontece essas coisas a gente mesmo se vira, entendeu? A gente se vira. Às vezes a gente pede, às vezes vem sim, arruma a rua, mas arruma daquele jeito que a chuva, uma pequena chuva carrega tudo isso aí, entendeu? Pra nossa reportagem sobre a força das águas, agora pro Jornal da Itajubá, Carlos. Então é o depoimento de mais uma moradora que está aí indignada com tanta água que caiu em Itajubá e também com os problemas causados aqui nas ruas do bairro Jardim das Colinas. Voltamos ao estúdio com você. Música Música Legenda Adriana Zanotto